Bom dia, gente, olha só, vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando como que eu vou plantar minha peperona. Olha o que acontece, esse nozinho aqui, tava com uma plantinha aqui, uma suculenta, ela morreu. Aí eu vou aqui, eu vou jogar água nessa terra, vou molhar essa terrinha aqui e vou plantar essa peperona aqui que tá na água. E vocês podem ver, eu tenho um vídeo aqui mostrando, tá vendo como que essas peperonas estão com as folhas pequenininhas? Por quê, gente? Essa peperona aqui da água, ela não está no sol, ela não fica na claridade, mas não fica muito na claridade. Então as folhas não desenvolvem, olha aqui o tamanho das folhinhas, ficam tudo pequenininhas. E você pode ver no vídeo anterior que eu tenho uma na jarra que eu coloco na claridade, que as folhas já estão enormes, igual como se tivessem na terra. Então essa aqui tá pequenininha, eu vou tirar aqui algumas mudinhas aqui, olha aqui, ela aqui já tá enraizada, tá gente? Se não tivesse a minha enraizada, eu poderia também plantar aqui também, sem estar com raiz. Mas como essa aqui já está na água, eu vou colocar essa aqui, vou plantar essa aqui pra eu aproveitar, pra eu jogar esse vasinho fora pra eu aproveitar o vasinho, eu vou plantar essas mudinhas aqui, então eu vou mostrar pra vocês como que eu planto aqui, tá? Essa aqui, gente, tá bem grande, olha, tão bem grandinho, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar as menores que tiverem aqui pra colocar nesse vasinho pequeno, gente, olha o tamanho desse vasinho aqui. Ele é pequenininho, tá? Então, já fui aqui, coloquei a água na terra, molhei a terra, né? E aqui, ó, já fofei a terra, que a terra tava compacta. Misturei a terra aqui, soltei. Isso aqui eu uso essa faquinha aqui, essa faquinha é das minhas... Que eu uso pra plantar minhas plantinhas, que ela tem um... Isso aqui é muito bom pra você fazer o folhinho pra abater as plantas. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, eu já tirei elas da água, tá vendo? Olha aqui. Aí, como também eu tô achando que ela tá meia alta, olha aqui, vou pegar só as pequenininhas, as menores, tá vendo aqui? E vou plantar. Então, vocês podem fazer isso também. Se vocês também, quando vocês forem podar, eu já tenho um vídeo que eu mostro como podar minhas peperomas, a poda que você cortar, você replanta ela, entendeu? Porque você não precisa nem esperar ela enraizar. Já pode plantar sem raiz mesmo, porque ela cria raiz rapidinho. Como essa aqui minha tá muito grande, eu vou cortar ela, tá vendo? Ela tá muito grande, então eu vou cortar pra ficar muito alta aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, olha, essas aqui que estavam enraizadas, eu cortei, olha aqui, porque ela está muito alta, tá? Então, eu vim aqui, eu cortei e vou plantar essas aqui, essas mudinhas pequenininhas, porque o vaso é pequeno. Se eu fosse colar, ela ia ficar muito alta. E essas raízes aqui, tá vendo? Eu vou replantar lá embaixo no quintal, ó, pra você jogar fora, não. Você pode replantar essas raízes aqui, essas galinhas com raiz, e ela vai plantar. Como a quintal também eu tenho muita peperoma, então eu fico com pena de jogar fora. Então, o que acontece aqui? Essas vão continuar na água, tá vendo? Tirei um pouco da água. E essa aqui, você vai fazer aqui, gente. Você vai pegar aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir isso aqui bem fundinho, e você vai enfiar os galinhas delas aqui dentro. Ela não está com raiz, mas ela vai enraizar, tá, gente? Ó, agora eu vou colocá-la aqui. Então, gente, olha aqui. Olha como é que ela ficou linda, olha, gente, que gracinha. Você, eu fui aqui, né, com essa faca aqui, como eu mostrei pra vocês, olha. Porque essa faca é fininha, você vai até o final pra você abrir bem buraquinho dela, pra você colocar as mudinhas de peperoma. Então, lembrando, gente, que essas mudinhas aqui, elas não estavam com raiz. Ela agora vai enraizar aqui na terra, porque a peperoma, ela faz muda muito rápido, ela é muito rápido fazer muda, muito prática, e cresce a minha raiz rapidinho. Então, não precisa muita ciência, não, pra você fazer, é muito prática. E também aqui é da água, né, se vocês querem cultivar na água, como essa aqui também. Essa aqui vai continuar aqui na água, tá vendo? Ela é cultivada na água, e essa aqui é da terra. Lembrando que eu ganhei esse vasinho aqui com a plantinha, a plantinha morreu, uma suculenta. E pra mim não jogar o vasinho e reaproveitar esse vasinho de barro lindo, eu vou plantar essas peperamas aqui, gente, que ela que coisa mais linda. Lembrando também, gente, quando você colocar a mudinha aqui dentro da terra, você vai ter que pegar a terra aqui, olha, você vai pegar ela assim aqui, e você vai apertar a plantinha na terra, você vai apertar ela assim pra não ficar frouxa. Tá vendo aqui, ó? Tá toda assim. Hoje, comecei a plantar hoje. Hoje é 17 de fevereiro de 2022. 17 de fevereiro de 2022. Então, daqui a quanto tempo, vou mais ou menos ver como ela vai estar direitinha, bem pegadinha mesmo, bem durinha, que hoje ela dá uma murchadinha depois que você planta. Aí eu vou fazer um novo vídeo mostrando como que ela vai ficar linda. Vou mostrando pra vocês aqui. Então, esse aqui é o passo a passo que eu fiz aqui pra vocês, como fazer mudinha de peperômia, né? Na terra, que eu também tenho na água. Explicando que ela já estava na água, eu tirei da água e passei pra terra pra reaproveitar esse vasinho, né? E como é fácil. Se você também tiver... Alguém te deu uma mudinha de peperômia, você pode fazer também. Gente, se você ganha uma mudinha de peperômia grande, por exemplo, um galinho bem comprido, né? Tem uma peperômia pendente com galho enorme. Aí a pessoa vai tirar esse galinho, você vai cortar esse galinho em várias partes. E você, ele sendo grande, pode fazer em várias partes e faz várias mudinhas. É muito simples, gente. Peperômia linda, né? Então, gente, finalizando o vídeo, como fazer mudinhas de peperômas na terra. Tirei da água e coloquei na terra. Essa é mais uma dica do canal, o Terapê do Larco, Orelha e Medeiros, mostrando pra você como que eu cuido as minhas plantinhas, como que eu reaproveito, às vezes, até mesmo o vasinho de barro que eu ganhei. E muito simples, né? Como que você faz a mudinha? A gente pergunta, como que eu faço a mudinha de peperômia? Ela é muito fácil, tanto cultivar na água, quanto na terra, né? Então, essa aqui, se vocês gostaram, vão lá dar um like. Lembrando que, outro dia, eu coloco no canal de várias dicas pra vocês, receita, várias dicas aqui pra vocês, tá bom? Beijinhos. E até a próxima dica. Eu vou voltar aqui uns dias, pra mostrar como que ele tá aqui, como que ela já foi, como que ela vai tá bonita aqui, cheia, tá? Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Obrigado.